Olá, tudo bom? Esse é o nosso primeiro podcast aqui da Unicebea. Nós estamos inaugurando ele com a doutora Natália Azevedo, presidente da subseção da UAB aqui de Bambu, onde nós vamos conversar com ela hoje um pouquinho sobre a carreira do direito, como é trabalhar no direito, como é que é estar presidente da UAB, como é esse trabalho, como é essa função, por que a UAB tem esse papel tão importante em todo mundo, que nem advogado já ouviu falar, né? Por quê? Então, a gente vai participar com ela, a gente primeiro quer agradecê-la. Obrigada, Natália, por ter aceito o nosso convite, é um prazer ter aqui conosco. E então a gente vai começar a conversar. Queria te perguntar, Natália, que você contasse um pouquinho, porque você é muito jovem, né? Mais ou menos, né? Não, você é muito jovem, com certeza. Mais ou menos. E você contra mulher, né? Como é que conta pra gente, assim, como é que você começou no direito? Você sempre quis fazer direito? Não. Na verdade, eu prestei vestibular pra odontologia. Nossa, não tem nada ver com direito. Na verdade, eu não sabia, eu não queria. O que eu quero? Eu não sabia. E eu prestei vestibular lá pra odontologia, não passei, obviamente, até porque eu não tava nem estudando pra isso e não tinha aquela definição do que que eu quero. Não sabia pro quê. Fiz, mas não passei, passou. Aí eu fui fazer um outro pré-vestibular e descobri que tinha uma universidade de direito aqui na região, lá em Padre Miguel. Aí eu pensei a receber, vou lá no articular. Porque uma conhecida minha tava fazendo, falou, ó, tem a faculdade, já que próximo não tinha, mas aquela era de muitas universidades. Eu fui lá e escrevi, fiz a matrícula e comecei. Em junho? Não. Agosto de 2003. Foi quando eu comecei a faculdade de direito. E aí eu não tinha esse amor. Fazer direito porque falavam, assim, direito é um leque, né? Sim. Direito abre, assim, as duas mãos de oportunidade. Você pode ser delegado, você pode ser juiz, promotor, você pode ser advogada, defensor. Então, assim, as pessoas acabam te motivando que o direito realmente dá um leque de oportunidade muito grande. E aí foi, foi indo até que no décimo período eu vi que tu quer ser advogada. E aí eu só queria passar na prova da ordem quando eu passei e comecei a advogar. Pra mim também não foi uma hora pra eu dizer que eu ia ser arqueóloga. E não faz história, não é, Regina. E eu tinha feito um concurso pra, vou chamar pra Gama Filho na época, que meu pai dava aula lá. E era tipo assim, o meu seguro, se eu não conseguir a UERJ, eu tenho a Gama Filho de segurança. Então eu tinha feito história pra, pra Gama Filho, não pra UERJ, não é verdade? É, foi história pra UERJ. Gama Filho e Gama Filho. E no final das contas, depois do primeiro período eu fiz um balanço, porque eu fiquei muito cansada. Fazendo duas camisetas ao mesmo tempo. E eu pensei, vou fazer os dois, eu sou jovem agora. Na verdade eu pensei, e eu pensei bem sobre as oportunidades que o direito podia me trazer. E que as oportunidades que a história podia me trazer, ou a própria arqueologia podia me trazer. E eu pensei e acabei ficando no direito. E foi um amor que se desenvolveu. É, é engraçado aqui. É, e é um amor que eu acho que vai ser mais sólido do que aquele fogo de palha, né? Porque a gente vai construindo e você vai se apaixonando cada dia mais. E até hoje, eu ainda me emociono com as coisas que acontecem. Até com textos que eu leio. Eu ainda fico arrepiada, eu falo, gente, essa frase é linda. Gente, olha que coisa linda. É um amor que vai se desenvolvendo, né? E depois eu fiz a faculdade. É, fiz a faculdade de direito durante os cinco anos. Me formei, fiz prova da OAB, peguei a carteira. E aí surgiu uma oportunidade seis meses depois. Eu me formei em agosto de 2008. No ano seguinte, em janeiro, eu já estava no A1. Nossa, muito rápido. Na mesma faculdade que eu me formei, na época minha coordenadora era muito maravilhosa, muito gente boa. E ela falou assim, Natália, tenho que ter uma oportunidade no meu olho de prática jurídica. Eu queria te dar essa oportunidade. E aí, na época, eu queria ser criminalista. Todo mundo quer. Sim, eu queria ser criminalista. Aí ela falou pra mim, eu tenho a vaga no núcleo criminal. Mas aí depois, uma semana depois, ela me ligou assim, eu vou te dar a família, eu vou te dar criminal. Não, porque criminal tem nada a ver com você. E aí a própria Andréia, na época, a própria Andréia que me incentivou e me jogou na área das famílias. Então, assim, realmente sofri muito preconceito, foi muito difícil. Porque eu tinha seis meses dando aula, ainda não tinha. Após a graduação, eu não estava dando aula. Mas eu não estava dando aula. Eu era advogada do núcleo de prática jurídica. Então, assim, não tinha problema. Claro que a gente ensinava a fazer peça e os alunos acabavam me chamando de professora. E a partir dali, eu virei professora. Mas foi um desafio. Mas o desafio vem da oportunidade. Sim. Então, assim, se eu não tivesse agarrada a essa oportunidade, eu acho que não tinha acontecido nada na minha vida. E quando a gente acredita na gente também. Eu acho que é importante que, apesar de tudo, você vê a oportunidade, você acredita que você pode aderir, sair da conta. Eu acho que essa confiança é muito importante, não é? Sim. A vida de todo mundo. Não só dentro do direito. Mas eu acho que a confiança do direito tem um fator a mais, né? E, geralmente, essas propostas que surgem na nossa vida, a gente agarra ou não. Sim. Mas quando a gente agarra, a gente tem que dar tudo. E não, tudo dá certo normalmente. Para mim também foi uma coisa de susto. E também passei por muito preconceito com os colegas de trabalho. Eu também. Porque, assim, eu era aluna deles. De repente, eu estava no meio deles como colega. E assim, os próprios alunos também. Porque eu saí em agosto, julho de 2008. As quatro turmas, as dez turmas anteriores, passaram comigo como professora. E ainda tinha o definitivismo, dividido por sala contínua. Muita gente. Uma vez um aluno falou assim, ó... Tinha aquele corredor que tinha um núcleo de prática jurídica lá no final. E disse, ó, ó, um garoto. Aí eu olhei. Porque ele me conhecia como garota, né? Como aluna. E depois ele viu. E disse, não, sou professora. Depois, não. E eu lembro que quando eu comecei, eu tinha... Teve uma... Eu tinha uma sala de aula pra dar aula, né? Tô esperando o professor acabar. E não acabava um dia. Vocês passaram 20 minutos da minha aula a conversar. E depois não falavam. Aí eu falei, vou me perguntar. Falei, comecei o meu professor. Porque agora é aula de direito civil, né? Aí ele falou assim. Eu meia. Falei, você tem um professor chegar. Falei, já chegou aí? Cadê? Falei, sou eu. É você. Falei, é. Então, eu não conhecia todo mundo. Tava na Universidade Grande. Eu comecei na Unigna. Na Universidade de Iguaçu. Uma faculdade grande, até hoje, tem muita gente trabalhando. E aí eu lembro que eu passei por várias coisas. Professores que eu me cumprimentavam. Falaram oi, bom dia. Não me respondiam. E eu na época? É. Hoje na época tá mais das pessoas na internet. Sim. Se mostrando. E queremos serem professores na nossa época. Hoje era muito raro. Muito difícil. Eu comecei em 2003. Ah, da aula. Da aula na ciência superior. Já tem 20 anos. Já 15. Fiz agora e eu gosto de 20 anos em ciência superior. Então, assim, é uma série de coisas. Sabendo que você tem um estereótipo de profissão de direito. É um homem mais velho. E aí quando você chega em uma mulher jovem. É um... Assim. Existe uma barreira. Existe, assim, um preconceito imediato. Sim, essa mulher é insabidável. Eu tenho relatos de alunos que me falam. Inclusive, uma aluna minha que hoje tá comigo lá na UAB. Então, quando tu chegou, hum, essa mulher é estranha. Aí depois, né, começou a gostar até do direito civil porque eu não gostava. Eu sempre falo, né? Direito civil é apaixonante. Eu sempre. Você se apaixona por penal e casa por civil. Mas nesse caso, eu tento botar a paixão pelo civil durante a faculdade. Porque eu vou aproveitar pra falar, dá uma paixão como nós estamos, que é o direito civil. É, eu acho interessante o direito civil, eu sempre mostro pros alunos. E que faz com que alguns comecem já, o aluno comece já a aprender, porque o que ele falou. O direito civil é o que você vai viver. O direito penal, se Deus quiser, você não vai viver nada. Nem como vítima, nem como autor, se Deus quiser. Eu espero que você só leia sobre isso. Nunca tenha vivido nada. O direito civil, você vai viver. Tudo que tá aí. Cobra de moda, tudo. Tudo que tá aí, você vai viver, se Deus quiser. E faz parte da nossa vida. Você não tem como fugir da situação. Se você só não é, então, fugir da sociedade, você não vai estar, de alguma forma, inserido naquilo ali. E aí, eu acho que isso é uma coisa que o aluno vai vendo, vai se pressando, vai começando a se apaixonar. E aí, eu tenho que perguntar pra você. Quando você chegou lá no IPJ e teve que ir pra família, já que você tinha essa tendência, esse interesse penal, foi no estoque, você sentiu que você era virar casaca? Não, né? Porque o pessoal teve que instinto, já fez, você viu? Sim, é o pessoal do civil, o pessoal do jornal, tem o jornalista também, tem o pessoal. Só que eu, na verdade, eu tinha muito rumo, né, Ana? O que viesse... Era a possibilidade, né? É, o que viesse. Então, eu estudei muito, era porque eu comprei um livro. Um livro com peças, né? Com aquelas, tipo, tudo que eu não tinha de votado, não tinha tanta, não tinha prática. Não tinha feito o estágio. Tinha feito o estágio desde o segundo período, já tinha aí uma vivência do direito, mas não tinha prática. E eu dei a ordem pra começar a dar aula de prática, você tem que cair dentro. E aí foi uma grande escola pra mim, porque o Núcleo de Prática Jurídica tinha, sei lá, 50, 60 processos em andamento dos nossos assistidos na época da região. Pessoas carentes, que não conseguiam. Professoria, às vezes, é mais difícil e eu lá no Núcleo a gente atendia. Então, assim, foi muito bacana. Foi bem legal, foi difícil. Eu falei de novo. De novo. Eu aceitaria, eu falei de novo. Porque é legal, porque assim, a gente tem que perceber que a gente pode se preparar ao longo do processo. Importante, até porque o direito tem que estar pronto. Não. A gente nunca faz assim. Se você esperar que está sempre pronto, você é um problema. Exato. E direito civil, inclusive, não. Por isso, eu falo, quem faz a prova da lei de civil é... É, eu falei horrível para os meus anúncios. Os que escolheu, eu parabenizo. Porque na minha época, inclusive, eu não fiz a prova da escrita. Eu fiz a aferição oral, apenas, que você fazia do MPJ. Sim. Que convertia para horas de... Não tinha a hora, né? Não tinha a hora, né? Assim, né? É, você tinha que fazer a prova oral. E aí, na aferição, você chegava numa sala, tinha dez advogados da UAB, o teu professor. Ficavam dois professores na casa, lá no fundo da sala, como observadores. E eles podiam te fazer qualquer pergunta, de qualquer matéria, desde o começo até o fim. Assim, não dá medo, você fazia uma prova oral. É, era mas na hora que eu sentia. Doutora, o que é isso? Não sabe? O que é aquilo? O que é isso aqui? Eu não sei o que é. Era assim, tá, 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 rápido. E aí, tô satisfeito. Aí você levantava e eu não falava assim. O que é isso? É que você sentia que cada um estava numa área. Tá, tá, tá. Então, é, foi uma coisa assim. Falei, nossa senhora. Mas eu não sei o que é pior. Se é fazer a prova na ordem de hoje? Ou se fazer uma aferição oral? Eu acho que a aferição oral hoje ia cortar muita gente. Porque muita gente estuda pra fazer a prova. E aprende a fazer prova e depois não sabe advogar. Sim. Tem muita gente que não sabe fazer peça, mas vai lá, aprende o básico, vai lá na prova e faz. E são as dicas de cursinho, não é? Não é o que mede, não é o que mede. Tem muita gente muito boa que não passou ainda. E tem muita gente que não foi tão boa na faculdade que já passou, não tá aí. É porque eu acho que a prova, ela... Nenhuma prova define você. Ela é o momento. E principalmente toda prova tem uma técnica pra ser feita, né? Não é diferente, pode? Exatamente. Então, eu acho que você tendo ainda um pouco do preparo, você tendo um bom preparo na boa base, e você conseguindo compreender a técnica, a lógica, porque tem gente que parece que intuitivamente já percebe como é que é aquilo ali. E claro, depende das áreas, como se é civil, se é civil, você tem uma unidade de possibilidades. É muita coisa que pode cair, então o pessoal acaba escolhendo o constitucional, até o penal mesmo. Acho que o penal tá me entendendo, se você pensar bem, a gente pode... É mais... Não é tão longo quanto civil, mas é algo como... Só acho que civil é mais cotidiano. Sim. Acaba sendo mais fácil, por ser mais cotidiano. Mas... Não, porque tal, não sei quantas pessoas... Não, você bota terror, né? Eu tive, ao longo da minha carreira, alguns alunos que fizeram civil e passaram, mas assim, foram poucos. Eu tenho, acho que todos eu não consegui. E depois viraram professores de civil, depois. Tem vários alunos que hoje são professores de civil. Então é uma alegria isso. Mas me convidam, como é que você, então, passou... Você tava no escritório, advogando, como comitante com o teu trabalho na universidade? Eu nunca morri no escritório. Nunca deixei. Comecei muito pequeno. Eu saí aqui na Rua São Paulo 12. Com uma sócia, depois tive outra sócia e nunca morri a advocacia. Porque é o que me... É o que movimentou também muita coisa na minha vida, a advocacia. Então, eu não parei. Nunca parei. Era difícil, porque tinha época que eu dava aula todos os dias de manhã, todos os dias à noite. Então, assim, era um desafio muito grande. Sair da faculdade, vir direto pro escritório, trabalhar, a tarde toda, voltar e sair 10 horas da noite. Mas naquele momento, como que eu falei, oportunidade. Ah, o meio jogou menos a aula. Você tá jovem. Muito mais jovem. Muito mais... Eu já tinha muito mais... Quando eu era 7h20, eu tava tudo assim. Agora eu não tô cansada. Só de pensar, eu tinha quatro, vamos supor. Civil. Civil, dois. Obrigações eu tinha. De manhã, numa unidade. De noite, na mesma unidade à noite. Em outra unidade, de manhã. Então, eu dava repetir quatro vezes por semana. Se a gente não, a última aula não aguardava mais. E aí tem gente que pergunta, como é que você grava tudo? Repetição. Sim, uma coisa que eu ia falar os alunos. Não fica impressionante porque o professor, muitas vezes, sabe, às vezes, até uns artigos de forma. Sabe. Aí eu falo, gente, é um tempo. É isso. Você vai chegar lá. Repetição. E direito à existência. Eu gosto muito disso. É muito conteúdo que vai ser aprendido. É muita informação. São muitos detalhes. Mas, se você persevera, é o tempo e a paciência. Porque muita gente que vai apaixonar, mas desiste, porque não consegue rapidamente chegar no meio. Para a gente pensar o seguinte, quanto tempo você tem lá, lendo aquele artigo, dando aquela aula. Por exemplo, eu dormo de parte da Direito Civil há 20 anos. Não tem como não saber. Não tem como não saber. Não tem como. Eu até falo, porque antigamente, o tema que mudou, em 2002, mudou o código. Eu que me formei no código de 16. É, o processo também mudou. Então, alguma coisa que eu tinha, você começa meio que do zero a partir dali. Mas, então, se você repetir, sei lá, de manhã, eu tinha para a minha vida lá no Rio, eu dava uma de manhã até as noites. Então, você repetiu para a minha vida por dia? Não importa. Você não grava, mas grava por mais sempre. Você grava. Aí, você abre a boca e sai da naturalidade, né? E aí, em relação ao multão, a partir do lugar, eu estou no mesmo lugar. Há 14 anos. Isso é legal, né? No mesmo lugar, 14 anos ali, do mesmo jeito. Claro, já fiz reformas, já mudaram pessoas, já saíram pessoas. Mas, assim, há 14 anos no mesmo lugar. Isso é importante também para a advocacia, você se fixar, ter o mesmo telefone, ter o mesmo espaço. Claro que nem sempre a gente consegue ficar no mesmo lugar. É ser acessível, os clientes conseguirem te encontrar. Porque o tipo da coisa que, às vezes, o advogado, né? Como o médico, que você vai rodo, geralmente, você tem um problema hoje. Você procura um advogado, conversa linda, eu falei maravilhoso para você. Aí, vai passar, talvez, 5 anos, 10 anos, ele precisava de um advogado de novo. Aí, ele vai lembrar de você. Quando ele precisava, ele vai lembrar de você. Mas, onde você está? As redes sociais têm ajudado muito. Hoje, tem ajudado muito. Hoje, vou procurar a Natália. Vou procurar a Natália. Pô, a Natália foi minha advogada. Vou lá procurar. E acha. Natália é bambu. Advogada em bambu. Uma hora vai chegar. Sim, vai ter jeito. E aí, facilita bastante. Ó, hoje eu tenho mais telefone fixo no meu escritório. Tinha um telefone fixo lá desde 2000. Desde que eu comecei. Terumbei 9. Agora, não tem mais. Você só responde. E você responde direct a você? Responde, você consegue? O meu, o Instagram é o meu. O direct é muito difícil de responder. Não, porque assim, eu escolhi. Eu prefiro não responder o WhatsApp do que o direct. Porque o WhatsApp está ali os meus clientes, os meus alunos, os advogados da OAB. Então, eu prefiro o WhatsApp. Mas quando eu tento, assim, é difícil. Mas eu tento porque o Instagram também não colabora muito. Não, não. Olha aí. Aí, às vezes, a gente tenta. Para, trava, eu, a... Então, assim, as vezes, é bobagem. É só uma reação. É, é difícil. Quando é cliente, eu vejo que é uma pessoa diferente. Eu vou lá e vejo e direciono o WhatsApp do escritório. Até porque eu estava lá no lugar de... Sim, não, não. Já tira a dúvida de vez em quando, mas dá a consulta. Hoje eu tenho um acerto. Que, por exemplo, se a pessoa não consegue descobrir o teu WhatsApp. Bem, tenta o WhatsApp mesmo. Mas a pessoa não desculpa. Não pensa. Eu vou te mandar um direct rápido. Aí eu... Aí eu vou... Eu vou te mandar um direct rápido. Porque eu acho que, é... Eu tenho percebido muita coisa, assim... É... Dos advogados nas redes sociais, Que eu fico muito preocupada dos meus alunos. Porque, como a gente está começando... Realizou. É... Eles veem aquilo ali, primeiro. Advogados de tentação, né? Tem um advogado de tentação. E tem também aquele... Aquela pessoa que é o brinquedo de advogado de TikToker. Que é a dancinha. Que é a exibição. E é, na verdade, é o marketing da vida. E aí eu falo para eles. Cuidado pelo que você assiste. Porque, na verdade, você está assistindo o lindo escritório. O lindo ambiente. O lindo vídeo. Porque aquilo que ele quer estar fazendo, está certo. E você vai reproduzir no que tipo. Porque eu tenho vários alunos que já têm o seu Instagram. Ou seu TikTok voltado para o direito. Onde eles dão pequenas informações. Ele fala um pouco... Começou. Já começaram, né? A se mostrar. E eu acho assim... É importante se mostrar na internet com cautela. Porque, olha, me veda o marketing ostensivo. O marketing até de ostentação. Infelizmente, tem muita ilusão na internet. Tem muita pessoa que está ali. Olha, aqui, meu carrão. Minha casa maravilhosa. Ganho um milhão na advocacia. Olha como eu faturei um milhão. Mas você vai olhar. Não tem processo. Não tem processo. Mas como é de voz? Como é que vai te ensinar a advogar se não advogou? Então, assim... Tem que ter muito cuidado com o que se compra na internet. Com o que se viado. A advocacia real não é aquela... Ih, não é aquela ilusão maravilhosa. É que no fórum já passou muita raiva. Já para chegar no fórum já passou raiva. Já passou raiva com o sistema. Já passou raiva, às vezes, com o cliente. Com o problema. Com a outra parte. Às vezes, com o outro advogado. Não é fácil. Não é aquela ilusão que as pessoas falam. Ai, maravilhoso esse tipo de divórcio. Para chegar naquele acordo do divórcio, ralou muito. Então, eu digo assim... É importante... Eu sempre falo para as pessoas. Quanto para os advogados, quanto para os meus alunos. É importante ter a presença na internet. A figura que a gente não é lembrado. Sim. Mas o offline é o que vai te... É... Te alavancar. Não é o online. Porque eu não adianto andar online sem ninguém. Tem vários vídeos maravilhosos. Vários seguidores. Nossa, tem muitos seguidores. Tem gente que tem muitos seguidores. Eu tenho clientes daquele seguidor. E tem muita gente que tem pouco. E tem muito cliente. Então, isso não diz nada. Não quer dizer nada. Ai, eu vou citar a autoridade. Não mostra nada. Aquilo ali é... Assim... Ilusão. Tem muita gente que trabalha lá no Instagram. Eu sei que é uma boa ferramenta que trabalha. Mas, para a grande maioria, é uma ilusão. Estão ali querendo vender e-mail. Estão querendo mostrar essa imagem. Porque daqui a pouco vender curso. Sim. Porque agora o link é esse. Você mostrar para poder vender para o advogado. Como que ele advoga você mostrando que é rico. Se você mostra que é rico, que é bem sucedido. O jovem advogado. Ou o advogado que está passando ali no Instagram. Fala, vou ver. Então, assim. É muito difícil. Eu digo que o offline é importante. Não adianta o online ser lido. O offline ser lido. Não adianta o online ser lido. E você não responder o cliente. Não adianta o online ser lido. E você não saber empregar uma boa técnica no processo. Não adianta. Não adianta. E não só isso. Eu acho que é importante também pensar que é o que vai fidelizar o teu cliente é o teu trabalho. O teu trabalho é feito não ali dentro do Instagram. É o que vai fidelizar o teu cliente. É o seu atendimento. É o seu trabalho. É o seu conhecimento da técnica jurídica. Das doutrinas, da legislação. Isso é importante falar. Porque às vezes eu fico um pouco com medo. Porque tem muito hoje advogado do inteiro. Advogado do Instagram. E que eu não entendo de seguidor. E que passe uma imagem. E que para o jovem. Ou para quem está começando. Tem uma certa ilusão. Que pensa. Ah, eu quero virar. Então a gente tem que ter. É lógico que é normal a gente ter. Um espelho. Um espelho. É muito importante. Todos nós tivemos alguém pensando assim. Poxa, quando eu crescer. Eu quero ser assim. Mas a gente tem que ter cuidado com os idos que a gente está famosa. E até porque a gente posta na internet o que a gente quer. Sim. É muito difícil para você postar de novo. Você posta na internet o que você quer. Vou postar só o seu tempo. Não vou postar se ela morrer. Então assim. É aquilo. Você escolhe. Às vezes você não está no lugar. E você posta. Sim. Você pode postar um escritório. Não sei o seu. Sim. Eu falo muitas pessoas. Que inclusive assim. Pessoal que vai para uma área assim. Do mundo de hoje a nossa ilusão. Gente. Você aluga até Bolsa. Da Prada. Você aluga até a Barmane. Aluga o carro. Se você aluga no carro. Se você aluga no escritório. Todo mundo iria abrindo. Por uma hora. E aí claro. Paga uma hora. E aí. Para fazer um vídeo. Você faz vários vídeos. Depois de uma hora. Você faz vídeo para caramba. Entendeu? Mas quem está acostumado. Não. Assim. Aí eu gosto até de reforçar. O que eu falo. Eu sei que tem muita gente séria. Trabalhando na internet. Ensinando. Ensinando a fazer Google Ads. Ensinando. Algumas questões. Algumas questões ligadas ao público. Porque hoje o nosso público. Realmente está na internet. Sim. Nosso público. Vem muito da internet. Então te vendo. Uma Ana. Advogada. Quando tiver um problema. Vai lembrar de você. Você tem muita gente séria. Mas tem muita gente que não é também. E por isso que. Os alunos. Do curso de direito. Precisam fazer esse filtro. Precisa. Pergunta para o professor. Que é a pessoa que está aí. Ajudando. Pergunta. E a professora. O que você acha desse perfil? O que você acha desse curso? Pergunta. Não é melhor regular. A gente. A pessoa. Porque às vezes. Se a pessoa não tem nenhum currículo lá. A gente já acha estranho. Mas quem é professor. Mesmo quem está começando. Por exemplo agora. Os alunos que estão entrando. Na iniciação científica. Esse semestre. Tem os alunos concorrendo. Acabou. O problema. Acabar quinta-feira. Dia 15. Que a gente estava gravando. Outro dia. Vai acabar essa semana. As pessoas. Na iniciação científica. Eles têm que fazer látis. Então. Eles já estão agora. Como alunos. Para poder entrar. Como pesquisador. Que estão fazendo látis. Então. Se você. Se você. Alguém que está. Nessa área de pesquisa. De estudo. Acadêmica. Você tem que ter látis. Se o cara está na internet. Você não está. Mas. Ele não tem látis. Que pós-graduação. Que ele fez. Onde que ele estudou. Porque normalmente. A própria pós-graduação. pede. Sim. Que você crie em látis. Depois vão pedir o seu laço. Para colocar lá. No sistema da faculdade. E tem outra coisa. Vamos pensar aqui. O YouTube não. Porque o YouTube. É uma plataforma. Você vai lá. E procura o conteúdo. Que você queira. E tem realmente. Muitos canais. Informativos. Canais que ensinam. Muito bacana. Mas o Instagram. O Instagram é uma rede de. É. É um entretenimento. Você não entra ali. Para procurar. Deixa eu ver. O Instagram. O que é divórcio. Mas são as requisitas do divórcio. Não é isso. O Instagram é uma rede visual. É o que vê. Sim. Então assim. Por isso que eu. As pessoas falando. Não posto conteúdo não. É muita. Pouquíssima coisa. Uma coisa ou outra. Assim a cada mês. Porque eu acho que. Canta. Sim. Ai Natália. Só vai ficar falando de direitos. Só vai ficar falando de processo. O meu público quer saber. Não quer. Depende de quem eu quero alcançar. Se eu quiser alcançar alunos. Eu tenho que. Fazer um conteúdo informativo. Você pode alcançar cliente. Não tem que ficar falando. O cliente te contrata. É para resolver o problema dele. Sim. É para ele. Então ele tanto faz. Ele sabe ou não. A lei XY. Ele quer que você resolve o problema dele. Resolve o problema dele. Porque eu sempre falo isso. O advogado é aquela pessoa. Que vai pegar o problema do outro. E vai resolver. É aquela pessoa que. Ela manda. De uma forma. Ela é uma pessoa que manda bem. Ela passa bem para mim. Que eu vou resolver o teu problema. Então se você não tem essa perspectiva. E você não tem essa atitude. E o Instagram. Realmente. Você vai procurar alguém. Você não está ali. É uma rede visual. É muito grande. E aí o Instagram cabe perfeitamente. Mostrar a explanação. Mostrar aqueles vídeos assim. Bem feitos para mostrar seu estilo de vida. Eu estou com a vida de essa geração. E tipo assim. Olha. E como diz assim. Se eu tenho essa vida. Se eu tenho esse padrão. Se eu fiz essa viagem. Não quer dizer que eu sou alguém de ser giro. Não quer dizer que eu sou esse amigo de vaca. Então. É um raciocínio que esse grupo faz agora. Que essa juventude faz. E que é um problema. Eu acho que no futuro. A gente depois vai ver. Porque isso frustra também. Frustra. Principalmente o jovem advogado. Que olha aquilo ali. Olha aquilo ali. Às vezes a pessoa. Um ano de carteira. Dois anos de carteira. Já tem isso ali. E as pessoas aqui. Na realidade. Você vê. Só de jovens advogados. Desde que eu assumi o AB. Já foram 4%. E eu vejo o dia a dia deles. Porque eles compartilham. A dificuldade. Nossa. É tão difícil não dar primeiro cliente. Como é que consegue cliente? Como mundo gato. Para ter cliente. Nossa. Não aparece nada. Nossa. Não tem condições de pagar a minha idade. Porque não tem cliente. Não tem condições de ir a festa. Não tem dinheiro. Não tem cliente. Não tem dinheiro. Sabe? Então assim. É difícil. É o que eu falo. A advocacia é contar para depois colher. Não tem que você querer colher sem contar. E é uma constituição ali. Por isso que eu digo que a internet é perigosa. Às vezes a pessoa. Um mês de carteira já está ali. Estou milionária. Sei tudo. Andrei. Talvez eu vou ao com que eu ganhe 10 mil por mês. 20 mil por mês. E aí ilude o jovem advogado. Que se frustra com essa crise de ansiedade. Por quê? Porque não tem. O que a pessoa. Por que a pessoa ali tem? Sim. O que eu estou fazendo diferente de errado? Para não estar nesse nível que o outro está. É isso. Eu vejo a Vanessa. A Vanessa. Que foi uma estagiária. Que agora é advogada. Eu trabalho lá no escritório. Nossa. É muito difícil. Porque é ver a realidade. Ver o mundo está bem. E vira um dia de um escritório. Como é que é? Não é fácil não. Não é fácil não. Você ganhar. Ter ali a sua renda. Seu carteiro de cliente. É difícil. É uma construção difícil. Até porque a gente lida com pessoas. A gente lida com pessoas. E não é fácil. E eu acho muito importante falar isso. Porque muita gente desiste. Muita gente boa. Desiste. Porque, querendo ou não, é uma carreira que lida com o empreendedorismo. Embora não seja um empreendimento do tipo empresa. Abrir um escritório necessita de várias características empreendedoras. Primeiro, saber de que a gente está no escritório. A gente está até criando uma disciplina agora. Que é exatamente com esse objetivo. Ensinar o aluno que vai sair em breve da faculdade. A como montar o escritório. Como ter um programa mínimo para você gerir seus clientes. Como fazer um marketing eficiente jurídico. Legal. Como você organizar um estabelecimento. Como você poder até mesmo contar com a própria vez com isso. Enfim, tudo isso. Porque eu acho que é uma coisa que a gente sai muito da faculdade. Sem ninguém mostrar. Tu sai da faculdade. Nós somos professoras. Você é coordenadora. Também já foi coordenadora. A gente sabe que, infelizmente, a faculdade não ensina tudo. Até já conversamos aqui antes. A gente não consegue ensinar tudo. E a prática, apesar da prática, é errando para aprender. Ah, eu não estou aprendendo. Eu lembro do meu primeiro procedimento. Procedimento sumário na época. Eu fiz a petição. Era pelo procedimento sumário. Eu não sabia que tinha que botar a emenda inicial. Ah, mas eu esqueci. Por quê? Porque eu sabia aquilo na teoria. Mas na prática a gente não. É muito difícil a prática. E aí, é o que eu hoje tento fazer com a OAB. A OAB, eu tenho tentado aproximar os estudantes e os jovens advogados da OAB. A OAB é para todo mundo. Mas eu acho que a nossa atenção tem que ser voltada para o jovem advogado. Não, lógico. Respeitadas as proporções de outras questões que a gente tem. Mas eu acho que o jovem advogado precisa sim de apoio. É o futuro. É o futuro da advocacia. É isso. Então, eu tento apostar e investir muito ali no apoio. Criei agora uma central de atendimento a um jovem advogado. Fica dois advogados, um advogado. Dois advogados jovens e um advogado experiente para atender. Eu falei, será que vai dar certo? Uma menina, bom, bom, para o meu dia. Um monte de gente indo para tirar dúvidas sobre sistema. Tira dúvidas sobre petição, com o que faz. E às vezes até para se lamentar um pouco. Poxa, isso é preciso só uma conversa. É, isso é fácil. Então, assim, eu tenho visto, eu tenho tentado fazer esse trabalho para ajudar. Porque o início é difícil. Eu não tive isso no Acarte. Você também não deve ter tido. Não. Eu não me formei. Tinha óbvio, eu virei óbvio delegada de prerrogativa. Não sabia nem. Mas quando a gente começa, eu não sou família na advocacia. Não, também não. Nem família, ninguém. Amigo da família, ninguém. Tudo bem família de professores. Meu pai foi da universidade, professora do município. Mas não tinha ninguém. E não sabia nem para... E assim, de novo, eu fiz o estágio da faculdade, eu fiz a Financiaria Pública. Que é maravilhoso. Eu acho que é um lugar incrível para ser a Financiaria. Mas, ao mesmo tempo, não te ensina a advogar no escritório. Não, porque é totalmente diferente. Você pega a gente, a prática das expedições, né? E tu avê de tudo. Não, tem professoria. Não, e depois tu já vai, você vai no escritório. Professoria, você vê de tudo e mais um pouco. E coisas que passam na resta da tua carreira, tu nunca vai ver. Mas você não aprende a gente no escritório. É. É importante passar para um órgão público, fazer professoria. Depois de passar, se quer realmente advogar, passar para um escritório. Para ver como é que funciona. Como é que é a rotina. Como é que é o dia a dia. Você tem que ter o financeiro. Você tem que ter... Você tem que gerir os processos, os clientes. Responder os clientes. Não, não, não. Praticamente, você vai lembrar que nós somos mais ou menos da mesma época. A gente tem que fazer tudo. Atender o cliente, fazer a petição, imprimir, assinar. Leva para o fórum para distribuir. Volta, liga para o cliente. A gente avisa que tem audiência, porque não tinha WhatsApp. Não. Você deixa marcado. Hoje é tudo pelo WhatsApp. Até para ficar documentado que o cliente foi avisado. A gente nem usava o e-mail para isso. Tinha e-mail, mas a gente nem usava o e-mail para essas coisas. Você ligava. Não, não. Ligava. O cliente ligava. O telefone fixo. Isso não conseguia falar. Mandava telegrama. Mandava telegrama. Olha. É. Eu ia chamar de telefone. Que é melhor. Mas assim, a advocacia lá atrás, se você for pensar, era muito bem difícil. Hoje eu não conseguia dar conta do número de processos que eu tenho, se fosse processo físico, por exemplo. Aquele que a gente tinha que ir lá para olhar o andamento, para olhar uma petição, para poder responder, tinha que ir lá pegar o processo. Então assim, hoje a modernidade está ajudando muito a advocacia, porque a gente pode envolver em qualquer lugar no Brasil. Aproveita para falar um pouquinho da UAB. A UAB, quando ela apareceu? Ela apareceu dentro da sua época da faculdade ou você começou a frequentar mais a UAB depois? Tá. A UAB apareceu porque na época teve a aferição da UAB. Não era a prova em si para ganhar, para ter a UAB, mas tinha a aferição do Núcleo de Práticas Jurídicas. E aí foi quando eu, no primeiro momento, tive contato com a UAB, até porque eu também tinha uma professora que era secretária-geral de Direito do Trabalho. E eu sabia que tinha UAB aqui, mas não frequentava, não sabia nada. Quando eu peguei minha carteira, na época o presidente me convidou logo para ser delegada de prerrogativa. Meu Deus, eu não vou aceitar. Não, Natália, é bom, fica aí. Eu tive que tirar um plantão do fórum para casa, uma advogada que tem a prerrogativa violada, estava lá. Mas tive idade de montões, nunca aconteceu nada. E ali eu comecei, mas muito distante. Eu trabalhava muito, né? Estava muito a aula, tinha o meu escritório, não tinha tempo para estar na UAB, não tinha tempo para ir palestras, não tinha tempo para ir agir em reuniões. E aí, em 2015, o presidente da UAB, como ele sabia que eu era professora, às vezes ele me chamava para dar curso. Então eu dei uns três cursos lá nesse período. Eu não ia lá para frequentar. Nunca precisei, assim, utilizar a ordem, até porque eu já tinha meu escritório. Mas eu dei aula, dei uns dois ou três cursos lá, dei aula na pós-graduação também, que tinha pós-graduação na época. E aí eu só espreitei laços por conta da aula. Em 2015, ele foi e botou na chapa, meninas, eu nem sabia. Na época eu briguei com ele, falei, como é que você botou na chapa? Ele vai ser bom. Já tinha tempo, ele botou lá como secretária-geral, em 2015. Então eu fiquei como secretária-geral, de 2015 até 2018, que eu não renunciei. Aí eu renunciei, porque eu não conseguia, e por questões políticas também eu renunciei, porque nós montamos uma chapa em 2018, para poder concorrer às eleições, porque como ele já estava há 15 anos lá, estava na hora de renovar. Por mais que a gente tenha muito respeito a ele, foi um líder muito grande, muito tempo aqui na região, eu estava na hora de renovar, estava na hora de mudar, botar. Gente, não, mas foi como eu me aproximei ainda mais, porque de 2015 até 2018, eu era secretária-geral, mas eu só ia lá para assinar, tinha uma reunião ou outra, eu ia porque eu trabalhava muito naquela época, eu dava muito a hora. E quando você dá aula, você não consegue. Só tem ponto de ficar na palestra depois de seis horas, porque eu tenho horário para cumprir, eu não sou me esperando, então não conseguia, não conseguia estar mais presente. Aí foi 2018 para cá, aí foi um compromisso que eu fiz, aí comecei a me envolver mais. Mas eu também tive problemas e não trabalhei como eu gostaria de ter trabalhado. Por isso que em 2021, o nosso grupo, um outro grupo, acabou montando a chave e nós concorremos. Aí agora, minha vida é óbvia. Em 2022, eu não passo o livro, em janeiro de 2022. A gente aqui, a gente estimula bastante o aluno africantado, a participar, a ser membro de comissão, desde a época de estudante, porque você se aproxima, você aprende, você se liga e você faz networking. Nossa, tem vários alunos seus que eu conheço pelo nome, porque eles são muito ativos na OAB Jovem, na Comissão de Integração Social. Então, assim, eu fiz até, teve um que estava na porta-prova essa semana lá, com a OAB Jovem. Estava ele lá na OAB Jovem, mas eu não acho tão bacana, porque já estão interagindo. Porque faz diferença você ter apoio, você ter outras pessoas que estão no início também para se apoiar, ter os advogados mais velhos para tirar dúvida. E, querendo ou não, você teve um apoio da parte acadêmica do seu ministro da advocacia, porque eu já vou falar. Você tinha, porque você acabou, as pessoas acabam te conhecendo, porque você estava em um núcleo, você conhece, as pessoas te indigam, falam, ah, ela também tem um escritório e tal. Mas, como você não tem um começo, uma de vocês aqui, na mais grande parte da nossa aluna, é a primeira pessoa da família a se graduar. Então, eu falo, gente, a OAB, ela, eu não sei, não posso falar sobre as outras instituições de classe, sobre os outros conceitos, mas o OAB tem um papel social, quanto mais com o próprio advogado. Então, se você tem um papel, uma importância dentro da sociedade, um papel na sociedade, você imagina com relação ao próprio advogado. Então, você se propõe para ela, né? Muita gente acha que a OAB é só para... Só para pagar a unidade. Só para pagar a unidade. Só para pagar a unidade. A OAB não faz nada. Sempre. Vem para concurso, para saber como é que ele tem trabalho. Mas você frequenta, você, pelo menos, segue o Instagram da sua sessão? Então, você, pelo menos, está seguindo, porque se você, minimamente, seguir o Instagram, você vai ter uma série de direções que está acontecendo. Agora, se você frequentar, você vai, não só, ver tudo o que está acontecendo, toda a rede de apoio que existe. Vai ser conhecida também. Não, mas vai ser conhecida, você vai pedir apoio. Eu sou civilista, não faço trabalhista. Não é trabalhista. Você vai fazer uma parceria? Me ajuda, que eu te ajudo. Assim, eu acho que ali, tem muita gente fazendo networking, assim, se conhecendo, vira teu amigo, já tem casais. É, meus alunos estão fazendo isso. Já estão, desde agora, já que está já, já estão, porque eu já estou vendo o que daí, já vou, já estou me ligando com aquela pessoa, então, quando ela precisar, já me falou, olha, quando eu me formar, tal coisa, e eu falo, isso é assim, começa. É, começa. Porque se você esperar outra coisa que eu falo muito, se você esperar se formar para começar a sua carreira, ela vai ter uma dificuldade muito grande para emprenar e desfanchar. É. A sua carreira começa dentro da faculdade. E eu penso, pelo menos que você comece no sétimo, já é uma jota de abril. Porque, infelizmente, você precisa fazer esses vínculos que vão te apoiar. É como eu falo assim, é como se estivesse montando uma rádio, você vai enfiando uma estaquinha aqui, uma estaquinha aqui, uma estaquinha aqui, daqui a pouco você amarrou uma pordinha, daqui a pouco você está subindo um porém, daqui a pouco você está batendo a linha toda armada ao teu redor. Você está totalmente protegido, com vários espaços para você. Agora, se você esperar para fazer isso depois, porque eu esperei depois, eu tinha uma visão do AB completamente diferente do que eu tenho hoje. Tudo bem que eram os novembro, mas hoje eu percebo muito a AB muito mais próxima, muito mais aberta para todo mundo, né? E eu acho também interessante os projetos que hoje você monta, porque ela vê jovem. Eu acho que os espaços de co-working também são maravilhosos. Queria que você falasse um pouquinho. Aqui em Vovu nós temos, é o que você fala em Vovu, não é só anuidade. A AB, ela te reverte em serviços. Tenho cinco escritórios compartilhados em Vovu. Então, normalmente, é advogado que não tem escritório. Muitos advogados fecharam seus escritórios na pandemia. Muitos advogados jovens não têm condições de abrir escritório. Só abrir escritório é muito difícil. Alguém, condomínio, internet. Tem muita coisa que você tem que dispor e, às vezes, a pessoa não tem. A AB está ali para isso. Tem cinco, aqui em Vovu, pelo menos, tem os cinco escritórios compartilhados, equipados com computador, com câmera, que você pode fazer reunião online, você pode fazer audiência online, você pode fazer tudo dali. É só ligar, gelar, o seu horário. O seu horário vai estar lá disponibilizar uma sala reservada, fica ali reservada, cinco saídas, para o advogado atender. E olha, pode falar, tem muito uso. Muito uso. E, além dessas salas, tem uma sala de peticionamento. Então, essas salas são reservadas para você conversar com o cliente, se atender de forma mais sigilosa. Já o peticionamento, fica todo mundo junto, um monte de computador, todo mundo ali, olhando para o processo, peticionando, aqui. Eu fico morta. Tem um monte de advogado que está sempre precisando da OAB, é isso que eu falo. A advocacia, tem muita gente que precisa da OAB. Tem muita advogada que não precisa. Vivo bem, sem o AB, não se dou a OAB para nada, só para com a minha unidade. Bom para você. Tem muita gente que faz isso, e eu já fui assim uma época. Mas tem muita gente que precisa e tem que usar. Não é só em Bambu. Em Campo Grande tem também um espaço com muitos escritórios compartilhados. Santa Cruz, Madureira, Bar. Todos os lugares têm uma OAB que a gente tem que usar. E, além disso, além, né? Para além do atendimento ao cliente, tem a questão. Muitas palestras gratuitas para atualização. Muitos cursos, alguns gratuitos. Outros não, porque a gente tem que usar. São sempre acessíveis. De o pessoal conseguir fazer. Então, assim, eu acho que as pessoas, os alunos e os advogados precisam usar a OAB. Extrair o máximo de fora. Porque a unidade acaba revertendo. Tem as parcerias, né? Eu aqui em Bambu, a gente tenta fazer um monte de parcerias. A gente está lá antes, Cabreiro. Bambu Shopping, que tem estacionamento. Então, assim, eu tento fazer algumas parcerias para poder reverter ali para a advocacia local. A própria CARD, os alunos, se eu tirar a carteirinha da CARD, a maioria dos alunos tem a carteirinha. Mas eu falo, gente, usa. Porque ela também tem uma série de benefícios para você. Tem farmácia que tu cheira e o advogado tem o desconto da OAB. Isso. Já vai automático. Desconto da CARD, já vai. Então, assim, gente, aproveitem. Porque a unidade não é barata. Não é barata. Não é barata. Mas a gente tem como... Inclusive, a própria CARD tem uma série de programas que podem estar auxiliando advogadas que tenham problemas com pagamento. A advogada grávida. Sim. Acho que é para quem acabou de viver. São seis meses de isenção da unidade. Não é a mão. Ah, não é. Você não paga a unidade. É o primeiro ano que você deveu beber. Então, assim, são uma série de benefícios que você tem. De amparar o advogado. Porque a ideia de dar um advogado é também amparar a advogacia. E não só nessa questão do jovem. Mas também. Não só na questão do atendimento. Mas também na defesa dos prerrogativos. Defesa da prerrogativa e tem um tribunal de ética e disciplina também. Então, as mais condutas também são punidas pelo advogado. E também conseguimos proteger os bons advogados que são, às vezes, vítimas de clientes mal-intencionados. Mas, infelizmente, não cuidamos com pessoas. Existem bons, maravilhosos advogados. Existem advogados ruins. Existem como existem em todas as profissões. Vai ter médico ruim. Vai ter advogado ruim. Vai ter advogado. Vai ter tudo. E há uma beta ali para isso também. Para poder ajudar o advogado. Para sucumbência, por exemplo. Não acho que os seus alunos, se estiverem no primeiro período, talvez não saibam. Mas sucumbência é um valor que é o advogado que ganha. O advogado ganhador. Não sai do bolso do cliente. Mas o cliente, quando vê o mandado de pagamento e vê que você ficou com o percentual que contratou mais, sei lá, 10%, 15%, 20% e sucumbência, o advogado não ficou com o dinheiro a mais. E aí vai na OAB. Bate na OAB. A OAB ali acaba protegendo o advogado. Não, você que está errado. Como também a OAB propunha o mau advogado. Suspende, exclui, censura, dá multa. Aqueles que agem de forma equivocada. E tem muitos também, né, infelizmente. Tem muitos que ganham dinheiro, que não respondem clientes. Tem muita coisa também. E a OAB está ali para isso. E para ajudar. Devido ao processo legal, tem o advogado, tem os seus direitos de defesa. E a prerrogativa. Acontece muito isso. Temos as nossas prerrogativas violadas. Na delegacia de polícia, no fórum, num hospital. Temos as nossas prerrogativas violadas. E aí você liga para a OAB, tem o telefone 24 horas. Tem a presidente de prerrogativas, que ela fica com o telefone 24 horas. Que deu problema. Você liga para a prerrogativa, tem um delegado de pontão todos os dias. De segunda, segunda, semana, feriado. Então, assim, a pessoa fica, lógico, não fica só no horário do expediente do fórum, mas está remoto nos outros horários. E se acontecer alguma coisa, a gente aparece. E as prerrogativas são importantes não só para o advogado. É importante para o processo, para o acesso à justiça. E tem a ver com muito mais do que apenas o advogado em si. Quando você, quando ela bem defende a prerrogativa de um advogado, ela está defendendo a democracia e a cidadania. Porque o advogado não está ali por ele. Ele está ali por o cliente. Quando ele teve essas prerrogativas violadas, isso vai ser um prejuízo para o seu cliente, que é um prejuízo para o direito, para a justiça, para o acesso à justiça, para o acesso à justiça, todo um avalante de coisas. E você vê a importância da OAB. Sim. Ah, o que a OAB faz? Tem a OAB de órgão, tem a prerrogativa, tem o TED, tem as ações sociais, porque... Isso também tem bastante, a gente tem que agradecer. Nós fazemos muitas ações. Assim, nós fazemos muitas ações sociais, porque a gente tem que também cumprir o nosso papel com a sociedade. Não é só para a advocacia também, para a sociedade civil, estamos ali também com forma de apoio. Então, tem uma comissão muito bacana. É aquela um dos seus que fazem parte. É a comissão de integração social. Tem o projeto das quentinhas. Eles, uma vez por mês, entregam quentinhas. Tem projetos, assim, agora nós vamos fazer uma festa. no dia das crianças, no meu amigo. Então, assim, é um trabalho difícil, mas é recompensante também poder ajudar o Deus. Sim. E quando você pensa em tudo que envolve a advocacia, a própria OAB, é um trabalho grande. E vamos para uma região grande. Nossa, são 2.900 advogados. Está entre 2.700 e 2.900 advogados. É muito. É muito. E quando você pensa aqui, esse mundo de advogados, e aí você tem toda uma população redonda, tudo que reverte, que converge para mim, é um trabalho grande, né? E é um trabalho que, tipo, você consegue... E aí, outra coisa que eu trouxe também para a OAB, que eu queria trazer, é a parte acadêmica. A parte acadêmica mais forte. Reestruturar a ESA. A ESA é a Escola Superior de Advocacia. Então, estava muito parada. Não, a advogacia respeitada é a advogacia qualificada. Então, vamos movimentar a ESA. Então, agora, eu estou trazendo uma pós-intervoação, né? A presidenta da ESA conseguiu. A doutora Denise, quer fazer uma coisa assim. Tem vários cursos mensais. Então, assim, sempre acessíveis. Tem gratuito. Teve um gratuito de consumidor, que muita gente fez. Então, assim, é muito bacana. Isso também é uma pegada bacana, assim, de você trazer a qualificação, não só para o advogado, mas com o instante de direito, que vai ser advogado na verdade. Assim, você valoriza a própria advogacinha. E eu acho que a gente precisa muito. Porque é lógico que muita coisa na advogacia, se você pensar, você consegue até fazer com essas mecânicas. Algumas coisas que, no dia a dia, tem muitos advogados hoje que trabalham com petições prontas. Tem muita gente que acha que nem fez direito, mas que pegou uma petição na internet. Tem gente que diz cliente que aparece petição na internet. Tem gente que assistiu o vídeo. A gente já sabe mais que a gente. Eu imagino. Porque você, que eu sou uma paciente de médico, que eu já chego lá sabendo tudo do médico. E você acaba também recebendo cliente, mas depois também no direito. E aí, ao mesmo tempo, a gente encontra o advogado, que pode ser assim, de um advogado, que simplesmente copa e cola, que introduz, que não consegue escrever uma petição, que não consegue escrever um texto. porque a gente precisa desenvolver essa habilidade. É lógico que tem muita coisa que é acessível na internet, que você pode ler, que talvez se inspirar no seu olhar e falar que interessante como ele avou esse tema, como ele pensou, como ele escreveu. Mas a gente precisa ter essa... a confiança. Porque eu acho que escreveu muito confiança. Às vezes a pessoa até sabe, mas ela não confia que ela vai conseguir transmitir. Eu vou botar no papel, né? Queria ser. Conseguir transmitir a mensagem. É. E isso é muito importante muito do direito. Porque eu sempre falo, mas eu vou chegar muito com aquela ideia do direito da televisão, que é o direito americano. Não, a série... Tem um meme aí na internet, não sei se você já viu. Desafio as plataformas a fazer uma série real da advocacia real. Eu conto que a gente passa a raiva. Não é aquela bonita para o advogado tipo de... Eu falei, gente, quando você advogado peticiona? Porque eu tenho que peticionar, eu tenho que olhar o processo do sistema, eu tenho que atender o cliente. Muita coisa para fazer nada. Não, e a maioria deles é muito assim... Tem uma... Realmente tem coisas que fazem americanos que são muito de concessão. São diferentes. O direito é também experiente. Muito pouco tem ido... Tem uma série de scandals que acho que muito pouco eles chegam a judiciar alguma parte dos problemas e a gente resolveu a gente que dólar. Mas eu estou pensando que eu acho que eles escrevem esse acordo, digitam isso. que dá para ler, para discutir, para ver se... Tem as cláusulas e vai assinar, não assina e volta. E essa palavra não está boa, esse verbo não melhora e vamos pensar outra coisa e tal. E olha, isso não vai para o aparelho. É só o que eu fiz. Isso não aparece. E aí... Porque o Brasil também é um país muito litigante. É verdade. Nosso país é muito litigante. Eu fiz uma estudada em Portugal. Em Portugal eu fiz diferente. Fiz tal doido. Mas é nesse processo. É muito menos do que aqui. Eu sempre falo dos alunos também que a possibilidade que a gente tem hoje com a conciliação entre essa realidade é um campo de trabalho ainda muito pouco explorado no direito e que realmente pode trazer muitos benefícios. Primeiro, o tempo, o custo, né? E a ideia daí é uma solução. Porque às vezes quando você lê, eu nunca mais esqueci daquela frase lá que eu li no emberto agora, é... metodologia do que é assim, a sentença coloca fim ao espírito de interesses. Gente, se fosse assim, nossa... Entenda, né? Quantas vezes você tem uma sentença na mão e você não tem a solução ainda, você ainda vai brigar antes por uma execução. E mesmo com, às vezes, a sentença de usando o cadáver vai fazer. Ninguém faz nada do que fazer. E é uma loucura. E isso às vezes... Eu lembro que, para mim, enquanto estudante, me frustrou muito no início da prática, mas isso não é mais. Só que você esquece o fator humano, porque... Não, esse aqui é o papel que disse então o que é de cada um. Agora sim, efetivamente, vai ser entregue a cada um que realmente está escrito ali para o assunto. Isso às vezes é uma coisa muito frustrante na democracia. É essa parte de bem ou, mas não prevou, que a gente ouve muito o pessoal falar. Ah, eu tenho um princípio para isso, tá? É. O princípio do meio-fio. Senta no meio-fio e chora. Senta ele, espera um pouquinho. Senta ele, ele chora, porque assim, realmente tem execuções frustradas, muito frustradas. as pessoas são espertas, né? E às vezes num acordo, não é que o acordo seja a melhor, a coisa mágica, o mundo das fábricas, não é? Mas às vezes é um mundo muito mais real, onde talvez a gente consiga chegar a um denominador comum em que algo realmente possa acontecer e efetivamente você vê as partes de alguma forma não só chegar ao denominador, mas também aquilo acontecer. Porque não adianta você ter um papel que diz que você tem um direito e se eles não se realizam na tua vida. Às vezes um acordo talvez não se realize totalmente como você queria. Tipo uma cobrança de dívida, por exemplo. Você não vai receber tudo aquilo, mas você vai receber. Talvez seja melhor do que você não receber. A pessoa não vai, assim, só vai presa por dívida de alimentos, né? Então, assim, tem gente que realmente não para e o ponto final não tem nada. E espera para escrever. Não, não tem casa, não tem casa, não tem dinheiro enquanto até nada. Tudo bem. E tem gente que liga exatamente assim. Às vezes, a gente conta muito dessas pessoas e é assustador. E tem gente que sabe de ser indígena. Não, não tem nada. Vai de porta e coitado para a audiência. Olha, você fala, nossa, mãe, esse daí até me enganar. É incrível. É difícil. Não é fácil não, é muito difícil. Mas é um bom caminho, mediação, conciliação. Principalmente na área do direito das famílias, Cada dia que passa, nós temos que priorizar mais o acordo, mais a tentativa de pacificação dos conflitos. Infelizmente, a advocacia ainda não está preparada. Não fazem. Querem brigar, querem bater, querem bater na mesa, xingar. Não é o melhor advogado, não é o que bate na mesa, não é o que fala mais alto na audiência. O melhor advogado é aquele que sabe melhor resolver um problema, pacificar um pouco. E aí, vai perder um pouquinho na hora, só você vai perder um pouquinho, você vai ganhar aqui, vai acabar o processo, vai acabar o litígio. Às vezes tem uma criança, muitas das vezes, uma criança, tem criança também, uma criança, uma adolescente. Então, assim, eu falo para todo mundo, vamos tentar acordo. Se não conseguir, às vezes, não é possível conseguir aí, a gente já se avisa. É interessante que eu acho que é uma questão de conflito que eu levo a tela. Estava passando outro dia com a doutora Helena Lúcia Jus, que ela é uma boa, né? Eu tenho que trazê-la aqui depois também no nosso podcast. E você já está trabalhando, e realmente uma ideia que precisa ser mais até mesmo população, porque às vezes a população não quer, porque ela tem uma ideia de que não tem um valor do que o juiz diz, porque o direito é dito pelo juiz. Então, uma pessoa que não vai ter um juiz não vai decidir, mas não vai ter processo se for aqui para processar. Então, essas palavras hoje estão muito fortes na nossa cultura, né? E até mesmo alimentado por uma série de outros fatores culturais e até artísticos, né? Mas essa ideia da briga. Então, assim, eu também tenho tentado falar muito de nós sobre isso, que o direito é instrumento de pacificação, que aquele tipo do direito é um pacificador, o teu trabalho é pacificar. Se a gente puder, a gente tem que evitar que o conflito exista na advocacia, na área cívica, principalmente, a gente tem um trabalho enorme, a gente tem que profilácia do micro-igual, medicina, a gente tem como evitar principalmente contratos, um bom contrato, quanto o problema evita, nossa, é um contrato bem escrito, as partes cientes dos seus direitos, como um contrato bom pode resolver problemas futuros. agora, e também, na hora que aconteceu o problema, a gente não está aqui na cama no fundo, não é para criar oposição, o advogado, o colega que está ali com outra parte, ele não é tão legal. e o colega também, está ali fazendo dele, defendendo o cliente dele, mas tem, a mãe não tem tanta coisa. Mas tem, tem o pessoal que fica ali com você daquela beijão, e alimenta, muito bom, que alimenta, isso, que gosta de viver. Mas nessa briga, você é meu, é que você é diverso, você não, tem todos os amigos que são advogados da outra parte, é tão bom você chegar e cumprimentar, se dar bem, tentar resolver com a outra parte, eu acho que sim, você está defendendo o seu, eu estou defendendo o meu, então tudo bem, somos colheiras de profissão, as nossas dores são iguais. Sim, respeitando, e o mais importante é a gente primeiro, respeitar o colega, respeitar o processo, respeitar a mãe, respeitar os nossos clientes, e muitas vezes, uma Wolf-Bertz, uma cor, a gente consegue muito mais, do que anos, atrás da sentença, que é muito mais ilusória, já falamos muito sobre ilusão, e eu não sei se é bom a gente falar isso, mas infelizmente às vezes as sentenças, é quase às vezes aquela ponte de ouro no final, depende dela do caso, tem alguns casos que eu vi que às vezes a sentença pode ser tentou, a gente precisa que a gente perceba, é claro que a experiência ajuda muito a gente a discernir, e perceber se isso aí é um ponte de ouro no final do arco-íris, é melhor a gente tentar uma corna, vamos botar o pé no chão, e outras coisas não vão até o fim, isso aqui é uma briga que vai até o fim, não importa, vão com a sentença, mas eu acho que, cara, no começo, eu era muito isso, eu ia atrás de todos, e nem aquela coisa que eu ia assim, acandente, vamos atrás de tudo, vamos lá, você vai ver o que, quando chega, não é exatamente aquilo, eu não sei, imagino, e aí você começa a perceber, poxa, será que você não tivesse a minha, há dois anos atrás, sempre aquele acordo, me avalei mais do que a 60 anos, o que você trabalha, trabalha há anos, não sabe, depende, é aquele que só cobra no êxito, já é, sim, se não tiver onde executar, já é, sim, é o papel, é com o papel, é com o certificão de crédito, não é imusão, é difícil, é aquela pessoa que deve ter um patrimônio no futuro para você executar, e às vezes o trabalho, no custo dessa execução, é maior do que você tem que receber, então tem coisas que a gente às vezes precisa, gente, ponderar, ponderar, e às vezes se aconselhar, o AB faz esse trabalho de aconselhamento para os morados, por exemplo, eu chegar lá hoje e falar, olha só, eu estou com uma dúvida do meu processo, como agir, eu tenho um conselheiro que pode me ajudar? Normalmente nós temos, nós temos mais de 60 grupos no WhatsApp, nossa senhora, 36 conselhos, eu tenho todos, eu estava vendo quantos grupos eu tenho, porque a minha secretária está de junta, ela está em todos os grupos comigo, você tem 70 e poucos grupos conforme ela, porque aí nós temos os outros na direção, muito grupo, muito grupo, e aí são separados por área, são as comissões, então assim, se você chega lá com um problema de direito do trabalho, a gente direciona para a comissão de direito do trabalho, que tem o presidente, tem o ex-presidente, tem os membros, então normalmente isso é dividido por área e as pessoas não vão lá para perguntar, normalmente é pelo WhatsApp, e aí por isso que eu criei a central de atendimento para o jovem advogado, não é só para o jovem advogado, qualquer advogado que quiser, para ser presencial, para também ter esse contato, porque às vezes você responder uma dúvida pelo WhatsApp não é tão, pode não ser tão bem entendida quanto seria pessoalmente, então por isso que eu criei esse contão, tem esse contão, agora vai ser 15 anos, mas depois talvez seja semanal, mas aí é sempre por área, por isso que não tem um conselheiro lá agora à disposição, mas a gente não tem um momento de sear uma conselha semana e vem, normalmente a gente disponibiliza o telefone do presidente da comissão, então tem direito do trabalho, direito tributário, integração racial, integração social, direito das famílias, consumidor, juizado, então assim, penal, até o que eu estou, você não pode querer, eu acho que foi, é live, foi live, e ele é responsável por toda a área criminal, então tem assuntos penitenciários, tem processo penal, tem penal, tem tribunal do júri, assim, tem várias comissões, só estou com dúvida, tribunal do júri, vou fazer meu primeiro tribunal do júri, quem é que vai responder, tem o presidente da comissão ou o doutor Hugo que faz essa, a gente aconselha muito, eu também recebo dúvida, muitas dúvidas por dia, a gente quer até atender todo mundo. e agora pensando na população em geral, não estudante ou advogado, ela também pode geralmente consultar, se por exemplo, eu preciso de um advogado, eu não conheço nenhum que eu confie, a OAB indica? não, não fazemos isso, não há indicação de advogado na OAB, porque isso caracteriza uma captação de clientela, a gente não pode, então sempre que chega alguém lá procurando advogado, a gente não indica ninguém, dizendo que ali não é o local para procurar advogado. Vocês indicam o local para exigir? não, nada, nem professoria? não, a gente não indica, normalmente não há essa indicação, normalmente assim, se eu estou ali embaixo, você vai ter que pedir alguém com uma indicação com advogado, mas a gente não, teve uma vez que chegou um senhor lá, cheio de carinha do INSS, aqui que tem advogado, aqui que tem advogado, aqui não tem advogado, tem advogado, mas aqui a gente não presta atendimento, mas isso é até a população de tirar dúvidas, por exemplo, a população também não, não temos isso, não tem isso e pode, a verdade é essa, eu acho que não pode, acho que não pode. Porque você acaba captando, não é? É, não pode, a captação de clientela é ilegal, até mesmo essas questões da integração social, tem o pessoal em situação de rua, isso eu pego, nem pode fazer qualquer tipo de aconselhamento em relação a nada, mesmo só em entregas, quentinhas, porque isso configura aí a captação de clientela. Então pode. Isso é muito sério, não é? É, é muito sério, tá doido ou não. Isso me dá um processo de olhar, não dá? Dá, fico tomando palco de tudo, tá? É muito difícil, mas eu fiz até um post, né? Tipo, nossa, como é difícil ser presidente. Mas é recompensante, mas como tem coisa para fazer, como tem coisa para você se preocupar, imagina só, essas 36 comissões todas ligadas a mim, diretamente. Um monte de gente, um monte de coisa, não tem curso aqui, tem curso de sábado, vai ter curso na outra semana, vai ter a pala e junto, e que tem a comissão que tá querendo fazer isso. Menina, é uma loucura. Eu achei. Mas assim, depois que você vê o trabalho sendo feito, e aí é uma coisa importante não ter equipe, a gente não consegue fazer nada sozinha. Então eu sozinha, não sou ninguém, sou só a Natalina. Mas eu, enquanto presidente, eu tenho uma equipe muito boa, todo mundo que tá aí, tá disposto, tá trabalhando, e quem não trabalha fica bem perto, assim, aí, vai com a missão, vai fazer o que esse mês? E assim, também não dá pra fazer evento toda semana, não é só ficar muito cansativo, mas eu quero, tem a OAB vai na escola, muito legal, eles vão nas escolas, aí, aí tem essa questão, são palestras pra, pra adolescentes, ensino médio, eles vão, falam sobre o constitucional, sobre o consumidor, mesmo, muito legal esse projeto. Então assim, não tem, tira dúvidas, mas tem a OAB vai à escola, que também é, é uma forma de, de esclarecer, de esclarecer, pra, de esclarecimento, população. De esclarecimento, até pra que eles possam conhecer a área do direito, e essas questões são muito cotidianas, consumidor, violência doméstica, muito diversos, são muito legal. É muito importante mesmo, porque eu sinto muito essa necessidade, eu sempre falo muito isso, que a gente precisa dar mais presente na vida do cidadão com uma informação científica, porque às vezes tem muita gente com um canal, com acesso, muito jovem, muita gente, desinforma. e fazer muitas vezes com as pessoas fiquem confusas, com a PPP, com a PPP, mas eu acho que a gente precisa, enquanto, enquanto instituição, que detenham, de uma forma, pessoas que conhecem, a gente poder levar à população, direitos trabalhistas, eu acho que é uma coisa importante, a população não conhece. É, mas assim, nossas palestras são abertas ao público. Ah, que eu vou te dizer? Então, assim, abertas ao público em geral, não é, ah, tem gente que pergunta não é só para advogado, estudante também pode até para todo mundo. Nossas palestras estão lá para quem quiser, mudar o público para quem quiser, ir lá, sentar e aprender e estar à disposição. Então, tem muita gente que segue até hoje, eu estava vendo que não é advogado, não é estudante direito. E uma coisa que eu aprendi na minha estrada, até me surpreendeu, porque eu fiz no mestrado, uma pesquisa sobre educação de direitos humanos. Eu cheguei nessa aula de aula, eu tinha umas turmas, que eu tinha 13 cursos naquela ponta de direitos humanos comigo. eu tinha arquitetura, enfermagem, educação física, pedagogia, serviço social, menos direito, todo mundo menos direito, tá? Tinha aquela turma ali. 13 cursos, música, tinha tudo ali. E eu tinha que dar o direito de música para aquela galera. E eu comecei, eu sempre, eu dei aula de direito para outros cursos, desde 2009, em 2008, eu comecei a dar aula de direito para administração e contabilidade, eu dava aula de introdução de direito para outras áreas, e eu comecei a perceber que quando você ensina direito para o aluno, ele muda. Embora ele não seja um mundo de direito, ele tem uma percepção diferente das coisas. E eu queria medir isso de alguma forma, tentar demonstrar isso, porque eu percebia isso, meus colegas percebiam isso, e é diferente de você ter um mundo de direito ao outro que não é. e eu queria mostrar que você ensinar direito para a população em mundo. E eu fiz um questionário para tentar mostrar estatisticamente como é que é. Então, o primeiro questionário perguntava para esses alunos, foram um total, quase 300 alunos que eram entrevistados. Perguntava, você já teve um direito de violar? E para minha surpresa, 84% disse que nunca teve um direito de violar. Não sabem, né? Com certeza tiveram. Sim, ele não tinha noção. Eu perguntava, se já morreu um processo, 0% do limite era o que morreu um processo. Eu perguntava, já foi vítima de preconceito? 82%? Não, nunca. Não está com certeza isso que era lá no meu campo de pesquisa. Eu falei, está com certeza. E eu falei assim, gente, eu fiquei chocada com a minha surpresa. O que mais me chocou foi o que eu nunca tive um direito de violar. Mente. E eu fiquei assim, eu falei, gente, não é possível, eu estou entendendo a pergunta. Beleza. Aí eu faço essa pergunta no primeiro dia de aula eu vou fazer esse questionário para ele sobre mais de 30 perguntas e no final do semestre eu vou fazer as perguntas novamente. Eu perguntava, né? Você já teve um direito de violar? 92%? Sim, eu já tive um direito de violar. 4% já estavam promovendo o processo. Quase 80%, que era 88% e 89% já tinham consciência de que tinham sido o direito de preconceito. E já tive alunas relatando que, por exemplo, não tinham sentido o consenso de que já tinham de ser discutados e se conscientizaram naquela aula. Uma coisa muito forte. Então, assim, quando a população tem acesso ao conhecimento do direito, ela muda e se imponera. E claro que ela, eu acredito que ela pode ser uma melhor profissional na sua área, porque ela agora conhece quem ela é, que ela é um sujeito de direitos, que existe dignidade, que essa dignidade precisa ser preservada dela e do outro. Você me fala, nós somos todos protetores da dignidade dos outros, a gente tem pacientes e protegendo isso. Porque no mundo de hoje, principalmente, não sempre existisse, mas no mundo de hoje está muito exposto. Se vocês estão expostos, a gente precisa cuidar uns dos outros. Então, eu percebi que isso era diferente. então, o meu trabalho tinha, acho que, 36 gráficos para mostrar como que eu não estava no começo, como ele ficou no final. É claro que isso não é definitivo, mas eu acho que para mim ficou muito claro uma coisa que eu consegui tratar, não será? E hoje, o mais incrível foi isso. Ninguém nunca tinha processado, ninguém, nem no trabalho, nem ex-empregador, nada, nem consumidor. Nem consumidor. É muito mais fácil todo mundo. E eu fiz o processo em menos de seis meses, de um quarto, para você. Não quero que você não dê uma versão, mas o mais importante não é mover a processão, mas a pessoa reconhecer que ela tem um direito que foi violado e que ela tem direito a ter esse direito de alguma forma protegida. E buscar isso, que é outro caminho. Você tem que reconhecer. Depois você tem essa força, que é uma força, para você ir buscar a resolução disso aí. Isso vira uma dor. antes de você conhecer, talvez você se... Mas quando você sabe que aquilo ali está violador... Se você não resolve, fica ali mal resolvida se não resolver. É. E aí você tem que ter essa força para ir lá buscar a resolução daquilo ali. Tem gente que não vai. Não vai? Muita gente não vai. Muita gente deixa pra lá. Não vai. Deixa, não está cobrando intervíduo? Deixa, não vai me estressar muito, não vai me tratar de brigar, não vai me desprezar. Não, não tem muita gente que deixa pra lá. E tem gente que não divorcia. Sim. Tem gente separada de frases. Mas eu tenho uma teoria sobre isso. É, corre. O homem ama a minha esposa. De verdade. Não queremos dizer. Ele tem um sentimento que ela ama a minha esposa que faz com que ele não consiga se desvenciar dela. Pra mim, é uma questão psicológica, emocional. A gente não quer dizer. E, de alguma forma, ele sente que ele tem uma dívida com essa mulher. E que ele errou com ela. Muitas vezes, ele saiu de uma relação de antutério. Então, ele tem uma certa, então, ele tem uma culpa. E que ele resolve nessa proteção que ele deixa. Deixa lá, casado. E quando ele morre, ela tá protegida. A outra vai estar e sente muito bem. vai ter que brigar. A outra vai ter que brigar. Inicialmente, agora a outra vai ter que brigar. O direito das famílias é muito complexo. O direito das famílias muda todo dia. Eu participei de um podcast há duas semanas que a Gabriela me perguntou assim, Fia, reconhece duas pessoas, duas de relações ao mesmo tempo? É uma categórica de não. A monogamia, né? Tem um entendimento do STF recente. No dia seguinte, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu o trisão. Eu vi. No dia seguinte, gente, olha só, agora pode. Não tinha decisão nenhuma, mas agora já tem. Já a Justiça do Rio Grande do Sul, desse do que é sempre pioneira na área das famílias, decidiu e reconheceu ali uma união de nove a três. Duas mulheres e um homem e a mulher tá grávida e já vai nascer a criança com as nove e dos três. Você achou que o direito de família é a área do direito mais avançado e moderna? Com certeza. É o que tá mais... Assim, não na lei. A lei tá lá e não dá pra estar com nada. A lei... Mas código civil, eu falo com meus alunos, se você é fundamental em uma ação de divórcio, se você for abrir um código civil pra responder uma prova, já era. Você vai estar totalmente fora da realidade atual, da emenda constitucional das mudanças. Agora, a realidade tá muito mais avançada e você fica... Isso pode? Isso pode. Não, isso não pode. Não, isso pode. isso te apoia. A união é três, não. É. Você... Existe isso na realidade, já existem, cara, pessoas que vivem assim, mas... Conhecer é muito complicado. Não, eu já vi até a ideia do Póli Amor, né? Grupos que, na verdade, não são só três. Não, a coisa do Póli Amor... É, a Póli Amor é outra coisa. Isso é isso, uma comunidade, praticamente, uma comunidade que não tem grupo certo, grupo certo, onde eles criam as crianças, como todo mundo você não é todo mundo do seu pai, né? E... E querer... Tu imagina uma questão prática, tu imagina uma certidão de nascimento assim? Não, não tá. Quero ir fazer isso. E aí, assim, é o que... Tudo bem, ajustar o direito, tem que acompanhar a regra do povo. E se acontece, tem esse casal, tem esse casal que vive a três, tem que ter uma regulamentação, tem que ter uma segurança jurídica pra quem tá vivendo ali. Pra aquela criança que tá criada ali também. Pra criança, então assim, é muito delicada. Tem muita gente que não aceita muita coisa. É muito difícil, eu dou uma direita de família. É um desafio. É um desafio porque você fica assim, olha, o que você pensa pra deixar lá fora. Aqui você vai aprender o que na prática, o que acontece na realidade, o que pode. Tipo, tem gente que acha que o casamento é confetivo não pode. Pode, tá lá. O CNDJ já decidiu o dele em 2013, já definiu o dele em 2013. Então, em 2013, onde tá? Aí a pessoa quer ver, não tá na Constituição. Se não tá na Constituição, já era. Não tá na Constituição, não tá na Código Civil, então não pode. E aí, o engraçado, que esse ponto é assim, às vezes, umas mudanças podem ser muito sutis. Por exemplo, quando eu fiz a faculdade, o nome da matéria de direito de família, de família. Família. Era uma só família. É uma só família que era o ídolo do casamento. Isso. Era uma... Aí, depois, já tava com o comentante aqui no 81, né? Veio a união chave também. Mas, era ainda a família. A família. Porque era a família heterossexual. A família. Informação ainda, homem, 15, tal, tal, Hoje, o nome da disciplina, vocês vejam que o nome da disciplina é das famílias. Já é dica, ou? Não tem mais só uma. Que não tem só mais uma configuração de família, não tem uma ideia fixa do que você pode acreditar pra você. Porque a gente tem que aprender muito a separar. Eu falo muito isso em tradução de aí. A gente tem que aprender muito a separar. O que você quer pra você? Você tem todo o direito de escolher, eu não quero isso pra mim. Eu gosto de azul, eu gosto de amarelo. Show! Agora, teu cliente é outra coisa. Ele pode querer o amarelo que você detesta. E você tem que pegar o grão de selo amarelo pra ele. Porque não importa transformar na particular sem todos os dias de fazer as escolhas que você quiser. É isso aí. Agora, tem que respeitar. Pro seu cliente, a gente precisa estar disposto a... Agora também, poder escolher. Essa causa não incerta. Não quero me abraçar. É só você não abraçar. É só você não abraçar. Tem várias outras áreas que eu trabalhar. E, ah, esse cliente aqui, eu não penso, pode não querer. Esse cliente aqui tem mais pra você escolher. mas então tem que ser aberto, ser claro, né? E fazer o nosso trabalho da melhor forma possível e, principalmente, entender que a gente está ali pelo cliente, não por um lado. É isso. Não é a corrente dele. É isso aí. É isso. É a escolha final pelo cliente. A gente tem sempre que esclarecer. Tem sempre que trazer informação até pra que ele possa fazer uma decisão esclarecida. Porque decisão sem esclarecimento... Você falou isso. Decisão sem esclarecimento não é decisão. É tiro de curto. Então, muitas vezes, a gente tem que apresentar pro nosso cliente de uma forma clara, né? Dentro do que ele possa compreender o quadro que ele está inserido, quais as opções que ele tem, quais as saídas que ele tem, quais os mecanismos mínimos que podem ser utilizados pra resolver aquilo ali. Mas no final, isso não é dele. É isso. A gente pode até não contar, pensar, se esse caminho é o melhor, mas se você quer, tudo bem. É um caminho jurídico, é um caminho válido, mas é um caminho de beleza, tudo bem. Ele também tem com a solução. O livro do treinamento não existe uma solução pra nada. É isso. Isso. Eu entendo. Isso. Natália, você é um prazer conversar contigo. Queria perguntar se você quer deixar o trancado final, se você quer convidar o pessoal pra conhecer. Não, convidar o pessoal pra conhecer a OAB. Quem não conhece ainda, a OAB tem as portas abertas pra receber vocês, pra que vocês possam conhecer as nossas instalações, nossos escritores compartilhados, nosso peticionamento, pra vocês já saberem como vai ser o futuro quando vocês pegarem a carteira que espero entregar, né? Espero que peguem aqui em Vambu. E a gente já tem três anos com carteira, não sabia? De estagiário, né? Não, de advogada. Sério? Prolongo o período. Não, não pegaram a carteira ainda. Não, passaram. Passaram a carteira, porque já tô cadendo a mão. Então vai pegar lá pra gente. Vai pegar lá. Já temos três anos aprovados, né? Na segunda fase já. Então estejam com a gente também nas nossas redes sociais, arroba o AB.com. Participem das nossas palestras, todas as nossas palestras são gratuitas. E dos nossos cursos, caso seja de interesse de vocês, porque como eu disse para a professora Ana Cláudia, a advogacia despertada é aquela que é qualificada. Se vocês lá na frente serão advogados, vocês precisam se qualificar porque vocês não vão parar de estudar nunca mais. Então venha com a gente, venha conhecer, conte com a gente, conte com a AB Bambu para o que for preciso. Obrigada, Natália. Obrigada. É um prazer. Obrigada a vocês que ficaram conosco durante todo esse tempo conversando aqui. A gente ainda vai ter muitos outros podcasts ou com outros convidados para a gente falar sobre direito, sobre carreira, sobre informação. A gente quer trazer mais informação para as pessoas, para o público geral, inclusive, sobre o direito. A gente acredita muito que é o papel da universidade. Sim, consegui assim. Desculpa te interromper, mas também estou tentando aproximar a vida das faculdades locais, porque essa interação com os alunos é muito importante, porque eles são advogacios. Sim. Eu estou aqui hoje, lá no futuro, sei lá, mas eu sempre falo em entrega de carteira. hoje nós estamos aqui, no futuro, a OAB é para você, a gente seguir para tocar o nosso trabalho. Então, é importante fazer essa interação. Gosto muito de receber os alunos, fico muito feliz. Eles tiveram lá semana passada uma palestra, muitos deles estavam lá fazendo relatório. a gente recebeu um pouco de tempo atrás o presidente Torpaum, lá da presidência da Cruz Luiz, doutora Gisélia, também está sempre lá com o ojo. Então, assim, vocês têm hoje um caminho muito grande. Além daqueles que estão no trânsito, que são os calcaduras feitais, também, gente, entendam que aquela expressão da casa da advogada é a nossa casa. Então, usufruam, se aproxime desde agora, não deixem para depois, porque a sua carreira, a sua construção da sua carreira já começou e você tem esse trabalho para triar. Você já começou cedo, você já vai sair quando sair lá no final, já encaminhado, se Deus quiser. Então, a gente agradece a todos e em breve a gente se encontra no novo podcast. Valeu, pessoal. Obrigada. Obrigada.